Bom dia a todos, vamos a isto, terceiro dia desta quinta edição da DSPA Insights. Vamos com 5 anos de vida e 5 edições e como acabámos de ver, isto foi um recap do dia de ontem, eu tenho aqui uma série de cartões dos abstracts e dos oradores que estiveram conosco ontem e posso dizer que apetecia-me repassar isto tudo porque foi um conjunto absolutamente fantástico de projetos, de tendências, de keynotes inspiracionais e enfim, todas as apresentações, todas as gravações vão estar disponíveis, vão ser disponibilizadas a toda a gente, muitas delas vai de facto valer a pena ver e rever porque tivemos informação e conteúdo interessantíssimo que partilhámos com quem aqui esteve connosco e online, e estamos hoje uma vez mais online, com umas dezenas de seguidores através da nossa plataforma. Eu vou, nós já estamos a arrancar com um bocadinho de atraso, mas eu na verdade estou confortável com o atraso porque nós vamos ter uma apresentação que vai falhar daqui a pouco, que não vai acontecer, porque houve um imprevisto e não conseguimos ter a confirmação. Portanto, vamos poder recuperar esses 20 minutos. De qualquer das formas, antes de avançar, vou só dizer-vos, relembrar-vos, que este tema, esta iniciativa, este passatempo, que pretende eleger, enfim, houve um processo de nomeação e hoje de atribuição de um prémio ao Data Executive of the Year e ao Data Scientist of the Year. Uma iniciativa que nós da SPL lançamos este ano pela primeira vez, pretende ser exatamente aquilo que é e que foi enunciado para ser um peer-to-peer recognition process. É a primeira vez que lançamos este projeto, este award. Voltarão certamente a acontecer awards desta natureza, promovidos por nós. Tem sido um desafio engraçadíssimo para nós, ou foi um desafio engraçado porque pensámos que desta forma tínhamos, de facto, aqui um convite, uma cola à comunidade para reconhecer entre os peers que andam a fazer esta transformação digital do país, da nossa sociedade, das nossas empresas, que andam a trabalhar mais e melhor e, de facto, tivemos uma reação incrível da nossa comunidade. Posso-vos dizer que hoje de manhã tínhamos mais de 400 pessoas novas, quando eu digo novas, fora da esfera do dia-a-dia, dos contactos, dos focal points que temos com os nossos associados, com os nossos membros e parceiros, que aderiram à nossa plataforma, que entraram na app e quiseram votar, muitos deles certamente convidados pela família, tipo, votem em mim, votem em mim, o processo do costume, eu diria que também, enfim, qualquer familiar, qualquer político, é nesse político que vota, portanto o processo é normal, é curricar nesse sentido, mas de facto foi para nós um prazer enorme perceber a adesão da comunidade a este tema. As votações ainda estão abertas, vão estar abertas até ao fim da manhã e depois há uma hora nós vamos ter aqui o grand announcement dos dois vencedores. Tivemos muitos nomeados e, obviamente, os mais votados foram aqueles que foram trazidos para este pool de 10 mais 10, vou dizer assim. QR Code, quem não votou ainda pode votar, tem ali o QR Code, acesso à página da nossa app, onde tem todo o processo devidamente explicado. Este vídeo eu não o vou correr, mas explica-me o processo. E última nota, antes de convidar o Ricardo Chaves, nosso primeiro convidado aqui desta manhã, última nota para esta iniciativa que também está a decorrer na nossa app, que é um passatempo sobre data literacy, se quiser, em nível muito foundational, basicamente é uma call que fazemos a toda a comunidade, começámos por lançar este desafio 171 alunos que estiveram connosco na quarta-feira, alunos universitários de 23 escolas de universidades do país, para participarem num passatempo que o que pretende é promover o acesso à informação, o acesso ao conhecimento de tudo o que nós fazemos, promovemos o território e, obviamente, o Data Science e, obviamente, também conduzindo este conhecimento para o projeto que também ontem apresentámos, aliás, anteontem apresentámos, o projeto da certificação de competências de profissionais na área do Data Science, que é um projeto muito ambicioso e que tem tido também uma reação fantástica da nossa comunidade e que já está em produção, vamos começar a comunicá-la de uma forma mais massiva nos próximos dias, porque, obviamente, o que queremos é fazer, promover esta credulização dos profissionais da profissão. Aqui são exemplos de brincadeiras, de coisas, de iniciativas que compilam um conjunto de informação vastíssima que, na verdade, o que faz é formar, educar, ensinar, promover a partilha da comunidade, que é essa grande missão que nós temos de fazer o tal Empowerment to Data Science for a Better World, formando pessoas e promovendo a literacia destes temas todos. O concurso também está aberto até ao fim da manhã, depois anunciaremos os vencedores, temos aqui uma competição, acho que temos uma pessoa muito destacada no top, eu fui ver há bocado, mas a competição está aberta. Isto nada tem a ver com os awards dos indivíduos, atenção, são duas coisas distintas. Obrigado.